Oi família! Voltei com uma meditação pra vocês. Muita gente vem me pedindo pra conhecer um pouco mais desse universo. É claro que os nossos vídeos de domingo, eles têm tudo a ver com o Zen, com o meu aplicativo. É o Domingo Zen, que é essa nossa série, nasceu por conta da missão do aplicativo. E lá a gente tem uma infinidade de meditações guiadas em inglês, português, espanhol e em breve em alemão também. Além das trilhas pra relaxamento profundo, além dos programas pra desenvolvimento, mantras, roponopono. A gente tem bastante conteúdo diversificado pra apoiar vocês nessa caminhada. E de tempos em tempos eu venho aqui nos nossos vídeos de domingo pra gente poder fazer uma meditação guiada juntos. Pra quem ainda não conheceu o meu aplicativo Zen, tem link na descrição e também nos comentários. E vai ser uma alegria imensa ter vocês também por lá, já que essa nossa família tá crescendo pelo mundo afora, a cada dia. E fortalecendo com a ajuda de vocês essa missão. Se você nunca meditou, eu te convido a encontrar conforto numa posição que seja mais adequada pra você. Você pode se deitar, você pode se sentar como eu tô. Eu gosto muito de meditar assim com as pernas cruzadas. Ao longo do caminho, você pode se permitir ser guiado pela minha voz. E você pode tanto permanecer com os olhos abertos quanto com os olhos fechados. Ouvindo a voz, caso você queira se aprofundar, aprofundar o seu foco e dirigir a sua atenção às imagens, também é possível. Tudo é possível. Quanto mais você sentir o que você tem que fazer e seguir isso, melhor. Os caminhos ficam mais livres e o processo todo fica mais fluido. Sem rigidez, sem cobrança, sem expectativas. A gente começa a partir de agora. E agora, endireitando e alinhando a nossa coluna, se você se deitou, procura dar uma espreguiçada. E já imagina que esses movimentos espreguiçando, mexendo o seu pescoço, vão te ajudar a eliminar pontos de tensão. Te fazendo se acomodar a posição que você tenha escolhido. Iniciamos também com uma respiração profunda pelas narinas. Retendo por dois tempos e soltando pela boca, eliminando aquilo que você sentir que é preciso. Inspiramos. Retém dois tempos. Elimina. Inspira. Retém dois tempos. Mantenha a sua respiração no seu próprio ritmo. Durante as respirações, você pode criar mais consciência do seu corpo. Na inspiração, enchendo o abdômen, subindo para as costelas e depois expandindo o peito. Retém e elimina. Você pode, inclusive, visualizar aquilo que você quer eliminar, sejam mágoas, problemas, ansiedade, questões que você vem aí guardando. Elimina na exalação como som do mar. Que, inclusive, é o nosso primeiro elemento de visualização para essa meditação guiada para o seu relaxamento. Ouvindo o som do som do mar e reproduzindo na sua exalação. Você automaticamente se transfere para um lugar de quietude, para um lugar de calma, tranquilidade. Em que você pode estar consigo mesmo, resgatando os sentimentos de amor, carinho, afeto. Um mar de temperatura morna que acaricia os seus pés. E mantendo a sua respiração consciente, agora mais fluida, da maneira como o seu corpo guiar. Você se entrega a esse ambiente. Inspirando. Expirando. Contemplando. A natureza à sua volta. A brisa que vem junto com o mar. A forma como as ondas quebram. Em perfeitos ciclos de harmonia. E nesses perfeitos ciclos de harmonia, nos inspiramos. E absorvemos essas características. Levando-as para o nosso repertório psíquico, emocional. Criando mais espaço para a harmonização dos nossos ciclos interiores também. Assim como as séries de ondas que vêm e vão. As pausas entre essas séries. As marolas. As ondas que quebram. A espuma que se forma com o quebrar das ondas e os ciclos que se repetem. Assim como os nossos. Absorvemos então toda e qualquer informação de harmonia. O respeito pelos ciclos. A calma. A quietude. E a paz. Que esse ambiente nos traz. E agora, voltando a consciência para a sua respiração. Inspiramos profundo. Soltamos. Devagar. E uma brisa te convida A contemplar o céu Límpido Azul Com suas nuvens E formas O céu Nos traz a informação de expansão De espaço De leveza E contemplando esse céu Você transfere automaticamente Essas informações Para cada célula do seu corpo Para cada sistema do seu corpo Para o seu metabolismo Para os seus tecidos Para os seus órgãos Inspirando E contemplando E contemplando Essas características Soltando o ar Levemente Sentindo Como esse momento De pausa Reflete No seu profundo Relaxamento Conforme você se permite Um momento De autocuidado De atenção De foco No aqui e agora Contemplando esse céu Você direciona O seu olhar Para a natureza Para o verde Das árvores E nesse momento Abrimos o nosso coração Na intenção Na intenção De integrar As capacidades Que esse verde Nos traz Seu efeito Antidepressivo Tranquilizador Regenerador Capaz De amenizar Vícios Repetições Equilibrando Impulsos Abrindo E expandindo A nossa capacidade De integrar Essas características Assimilando Cada uma delas Por meio De uma respiração Profunda E completa Inspirando Em um Dois Três Quatro Soltando Em quatro Três Dois Um Visualizando Uma luz verde Intensa Que nos cerca Nos devolve O equilíbrio Harmonizando Distorções E amenizando Processos Dolorosos Nesse momento Dirigimos A nossa Atenção Ao próximo Elemento Que é o fogo Por uma chama Da vela Que é capaz De transmutar E requalificar As energias Transmutando Dor em alívio Transmutando Toda e qualquer Preocupação Ansiedade Processos Depressivos Mágoas Feridas Emocionais Eliminando E limpando Todas Essas Cargas Transmutando Para que você Crie espaço Para o novo Vibrando Energias Mais Qualificadas E fazendo Uma liberação Efetiva E profunda Da dor E dos seus Processos Dolorosos Essa energia Do fogo Transmuta Agora Tudo aquilo Que você Precisar Inspire Em um Dois Três Quatro Soltando Em quatro Três Dois Um Libera E o nosso Próximo elemento O éter O espaço Te convida A fazer um mergulho Dentro de si Mergulhamos E dirigimos A nossa atenção E a nossa consciência Para o interior Do nosso corpo Nosso veículo Fantástico Tão completo E perfeito Esse veículo Tão importante E valioso Que muitas vezes Fica esquecido Ou mal cuidado Dirigimos agora A nossa atenção E o nosso carinho Ao interior Do nosso corpo Indo Para cada célula Mitocôndria E cada átomo E nesses átomos Encontramos Espaço O mesmo espaço Que encontramos No universo Encontramos Também A capacidade De integrar A leveza A plenitude A confiança A saúde Sabendo Que viemos Todos Do mesmo lugar E que estamos Vivendo Em plena harmonia Com a energia Com a energia Da perfeição Pois somos Dádiva Nossa vida É bênção E nesse momento Encontrando Esse espaço Infinito Encontramos A nós mesmos Na nossa Perfeita Capacidade De nos Harmonizar Relaxando Relaxando Cada parte Do nosso corpo Integrando Cada benefício Dessa prática Contemplando Cada sensação E daqui Você pode Permanecer Em estado De relaxamento Pelo tempo Que sentir Necessário E quando for Retomar O seu estado Mais consciente E os seus movimentos Os faça De forma Delicada Com cuidado Tranquilidade No seu próprio tempo E eu Vou ficando por aqui Agradeço a vocês Por essa prática Te espero sempre Que você sentir De estar aqui E também lá Pelo Zen Pelo meu aplicativo Gratidão Namastê Que você possa Desfrutar Dos benefícios Desse momento